Saulo abre só uma global e depois vai na faca direto. Ai, que medo! Ah, eu vou jogar essa bronca pra roleta. Direto, esquipa. Direto. Ah, então vai! Por favor, sete cigonete! Peroqueci, peroquino, quanto que vale ela? Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Estamos aqui na conta do Gabriel ZNG. Aqui o conteúdo vai ser aquele conteúdo que a gente faz sempre na metade do mês e um outro conteúdo que a gente faz sempre no final do mês. E a galera que manda beats aqui na live durante o mês participando de dois sorteios de uma caixa. A caixa em questão é essa daqui. É uma CS2 Nice. É uma caixa que é cara, 383 dólares. Se eu for depositar no site para tentar ganhar uma faca, eu não vou nessa caixa. Mas é aquele negócio, essa caixa garante que vai sair com uma faca. Então, a gente colocou esse prêmio. Por quê? Porque a pior das hipóteses, o menino sai com faca. E ponto final. Pode ser uma puta faca. Pode ser uma faca, mas na moral. Mas vai sair com faca. Então, ganhou o sorteio. Tipo, o Gabriel pode ter certeza que uma faca ele vai tirar do site. Vamos depositar aqui na conta dele. Cupom Profit. 30% de bônus. 300 dólares. Vai virar 390. Então, essa caixa aqui, ela custa 383. Só que, se por um acaso você tiver vontade de abrir essa caixa, você não precisa depositar 383. Usando o cupom Profit, que dá 30% de bônus, você depositando 295, é um pouquinho, mas 296, você já abre ela. Ou seja, a gente tem a conclusão de que se vier um item de 296 dólares ou mais, tamo bem. Mas eu vou depositar 300 aqui para arredondar. Vamos lá. Tessigol.net, cupom Profit, 30% de bônus. Boa sorte, Gabriel. Tomara que venha a melhor faca do mundo. E nesse mês de setembro, estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Serão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgol.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Ele ganhou, acho que no mês inteiro ele mandou uns 4 mil... Foi 4.600 bits, né? Isso dá um pouco mais de 46 dólares. Uns 50 dólares. Uns 300 reais ele mandou em bits aí. Ele participou de todos os sorteios dos bits diários. E acabou dando a sorte de ganhar agora o quinzenal. O negócio é... Tem que acertar o timing, tá ligado? Essa caixa aqui, se você for parar pra ver, é a melhor opção que você tem pra ganhar a faca caríssima. Só que ela custa 300 e poucos dólares. Então tem que acertar o timing perfeito. Porque você não vai ter muitas tentativas. Vai ter tipo uma, duas, três tentativas. Quatro, eu já nem sei se alguém tem coragem de depositar pra abrir quatro. Gabriel, você acha que a gente devia esquipar uns heads? Quantos heads a gente esquipa? Abre as caixas grátis ou vai direto? O que manda, meu querido? Saulo, nem sei. Em minha conta já tem uns heads esquipado. Vou deixar contigo. Vamos diretão? É aquele negócio, muita gente fala... Pô, Saulo, esquipar head não tá com nada. Porque sempre é aleatório o item, o número que vai vir. Realmente. Só que se eu abrir agora, nesse segundo, vai vir o provébile. Qual provébile vai vir? Se eu abrir aqui, vai vir aqui. Se eu abrir aqui, vai vir aqui. É como se eu estivesse trocando a ordem da parada. Entendeu? É como se eu estivesse pegando o provébile de outra caixa. Saulo, abre só uma global e depois vai na faca direto. Ai, que medo. Ah, eu vou jogar essa bronca pra roleta. Direto, esquipa. Direto. Ah, então vai. Por favor, sete cigonete. Peruque, peruque, peruque. Não, quanto que vale ela? 387. Legal, a gente depositou 300. Foi um provébile 80. Provébile comum, né? 80. Óbvio, se viesse um 90, não estava melhor ainda. Mas podia ter vindo uma merrada, né? Então tá lindo. Tá lindo, tá aqui. Essa faca não tá disponível. A gente pode trocar por qualquer outra dela. Abre aquela grátis agora pra ver o que seria a segunda. Ah, era fumo. Fumo de novo. E fumo de novo. Não, acertamos um timingzinho até que ok, velho. Tipo, a gente recuperou o valor da caixa. Só que a gente tem que levar em consideração que a gente não depositou 390. A gente depositou 300 por causa do cupom Profit. Ou seja, o lucro que ele teve foi em torno de 30%. Gabriel, você tem alguma preferência? Estileto Crimson Hebb, Ursus Crimson Hebb, Baioneta Casey Harden, Paracord Slauter, Bow e Marble Fade, Talon Rush Coat. Tem várias opções super legais aqui pra você escolher. Pauline, pode escolher no seu gosto. O que eu faria aqui? Eu iria na Baioneta Casey Harden, porque ela pode realmente não vir com muito azul, porém é uma baioneta. Então ela tem seu valor de qualquer forma. Pode ser? Bora. Nossa, Gabriel. E essa Emeraldzinha aqui, Papito. Que coisa linda. Olha. Meu amigo. Saulo, essa daí veio com troca de umas skins que eu farmei na Saulo Mini. Porra, bela escolha, irmão. Emerald é Emerald. Esquece. Ai, já tá com invi da hora, velho. Talonzinha fade. Saulo, a Talon fade foi troca da Medusa que eu peguei na Invisible. Forte, forte. Deixa eu abrir as outras caixas gratuitas que eu vou tentar uma loucurinha. Olha o Probeblezinho. 992. Imagina se fosse esse momento na caixa da faca. Mano, 16 dólares. Eu vou tentar uma... Eu acho que a Turtle é a luva verde mais barata. Fica legal. Será? Empurra que chega. É. Verificando o status da compra. Mano, queria ver essa baioneta, velho. 384, ela vai vir provavelmente. Mano, 384, ela vai vir um well worn. É, o Market CSGO tá um pouco lento. Acho que é por isso que deu falha ao verificar. Porque o Market tá lento. Mas vai vir assim, nesse estilo aqui, ó. Uma pegada assim, tá ligado? Mano, mas é que baioneta é baioneta, tá ligado? Saulo, mas esse 992, seria qual o Probeblezinho naquela caixa de faca? Um 992. Nessa caixa de faca seria uma M9 Tiger Tuff. Aí seria de liça, né? Daria pra gente fazer uma espécie de leitura se a gente tivesse skipado o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O tiro na décima. Ei! Aí teria vindo, tá ligado? Teria o décimo. Mas, pô, não tem como saber, velho. Não tem como saber. Mas tá legal. A gente não foi nem perto do pior, pô. Veio um Probeblezinho 80, pagou uma baioneta. Tá legal pra caramba. Ah, ela voltou, ela voltou, ela voltou. Vamos solicitar de novo. Torcer pra agora aparecer... Aí, foi. Viu só? 2.500 reais. 2.514 reais. 456 dólares, valor Steam. A gente depositou pra ele 300 dólares. Que dá em torno de 1.650 reais. Quase 1.000 reais de lucro. Legal. Pra ele foi 100% de lucro. Porque fui eu que depositei pra ele. E o que salvou mais ainda foi o cupom Profit ter dado esses 30% de bônus. Que a gente não precisou depositar o valor cheio da caixa. A gente depositou 300 e abriu. Agora, vamos dar uma olhada nessa baioneta dele lá dentro do jogo agora. Aí, tá lá. Pô, o Backside legal, hein? Blue Chip, né? Diamond Chip o Backside. Que é só a ponta diamante. Só a ponta. Não tem muito overpay, mesmo se fosse no Playside. Mas daria uma agregada no visual. O visual daria uma agregada. Nas Marble Fade tem o Blue Chip, Red Chip. Que é a ponta azul, ponta vermelha. Sincera. Floatzinho 0.39. Um ótimo float pra bem desgastada. Legal, 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 legal. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus do seu depósito. Tô. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho